Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal de receitas da MJC. Eu hoje trago para vocês uma nova receita. Vou ensinar a fazer passo a passo vitela assada no forno com champanhe. Venham daí! Vou começar por apresentar os ingredientes. Neste recipiente tenho uma folha de louro e uma malagueta. Aqui tenho duas cebolas grandes, alho picado, salsa. Esta salsa já é seca. Tenho colorau. Tenho aqui massa de pimentão, que é aquela massa de pimentão que eu faço para todo o ano. Azeite. polpa de tomate, que também sou eu que faço para todo o ano. E as receitas já se encontram no YouTube. Pimenta preta. Um pouco de vaqueiro. Podem utilizar a outra manteiga, se quiserem. Eu, por acaso, nesta receita gosto mais de utilizar esta manteiga líquida. E tenho então aqui o champanhe. Então vamos dar início à receita. Eu vou começar por adicionar todos os ingredientes neste recipiente. Vou colocar a cebola. Vou colocar dois dentes de alho. Vou colocar meia colher de sopa de colorau. Salsa a gosto. Vou utilizar uma boa colher de massa de pimentão. Vou utilizar duas colheres de polpa de tomate. Vou colocar a cebola. Vou colocar pimenta preta a gosto. Eu gosto com bastante pimenta preta. Vou agora colocar azeite a gosto. Como é para assar no forno, deve-se colocar pelo menos aí três colheres de sopa de azeite. Vou colocar a manteiga líquida. Mais ou menos uma colher de sopa também. E agora vou adicionar o champanhe. Vou colocar duas colheres. Vou colocars todos os ingredientes com duas colheres. Vou agora adicionar à vitela, que tenho aqui, sal. Vou também colocar um pouco na marinada, vou agora envolver o sal, e agora vou colocar aqui os pedaços de carne, esta carne é da costela de novilho, só que eu desossei, retirei o osso, mas pode levar a assar com o osso, porque também fica muito bom. Agora convém envolver bem todos os ingredientes, nesta marinada. Como vê, são ingredientes que toda a gente praticamente tem em casa. O champanhe, não precisa de comprar champanhe muito caro, pode comprar champanhe daquele mais barato, porque serve muito bem para a culinária. Também pode utilizar, em vez do champanhe, um vinho e espumante, que também fica muito bom. Agora vou deixar ficar a marinar até amanhã, e amanhã dou seguimento à receita para vocês verem como fica. Olha que fica uma delícia! Vou agora tapar com esta película, para colocar no frigorífico. Vamos então continuar a receita. Depois de ter marinada a noite toda, hoje é só colocar os pedaços da carne dentro do tabuleiro e levar ao forno. Eu vou cozinhar em forno a lanha, mas podem cozinhar no outro forno. Não tem qualquer problema. Façam desta maneira e vão ver que vão adorar a receita. Fica maravilhosa! Eu coloquei uma folha de papel vegetal por baixo, porque eu costumo fazer isso em todos os meus assados. Agora é só colocar a marinada por cima. Como vê, é uma receita simples, muito fácil de preparar, e depois fica com um gostinho fora de série. Façam esta receita nas vossas casas e vão ver que vão adorar e não se vão arrepender. Vão repetir várias vezes. Agora é só colocar uma folha de papel de alumínio por cima. E vai cozinhar assim. Eu só vou retirar a folha de papel de alumínio quase no final da cozedura, para depois torrar um bocadinho. Vou então levar ao forno. Olha como está a ficar a vitela. Olha, está aqui uma delícia, um cheirinho maravilhoso. Veja, olha, uma delícia. Esteve no forno, uma hora e trinta minutos. E assim ficou a vitela. Olha, assadinha no forno, está aqui um cheirinho, que é uma maravilha. Façam desta maneira e vão ver que vão adorar. Agora se gostou de mais esta receita, dê um like, subscreva o canal e até a uma próxima receita. Da minha parte, foi um prazer estar aqui novamente a apresentar novas receitas. Olha, 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 olha